De madrugada ele deixou a Transilvânia Com seus dorcegos e caixões de uma escânia E se mandou pras bandas de uma capital Pega minha Brasília e vamos pra Brasília O tempo é fértil para o mar Querendo sangue começou a matutar Montou uma gangue pro inferno governar Muito sinistros foi buscar no cemitério Para montar seu ministério E fez de vítima a donzela inocenta Uma senhora solitária tão carenta Abocanhou seu pescocinho quase a ponto de morrer Deixando a pobrezinha sem poder Difícil não temer o terror está no ar Se protejou sua hora vai chegar Vai buscar alho Vai buscar alho Deus que me livre doze horas de trabalho Vai buscar alho Vai buscar alho O conde vira o presidente num atalho Vai buscar alho Vai buscar alho Ele assombra de Brasília até a casa do carvalho Vai buscar alho Vai buscar alho O conde virou o presidente num atalho De madrugada ele deixou a Transilvânia Com seus morcegos e caixões numa escânia E se mandou pras landas de uma capital Onde o terreno é fértil para o mal Esse lugar é muito bom Quando o sangue começou a matutar Montou uma gangue pro inferno governar Tudo vai melhorar Muito sinistros foi buscar no cemitério Para montar seu ministério E fez de vítima a donzela inocenta Uma senhora solitária tão carenta Abocanhou seu pescocinho quase a ponto de morrer Deixando a pobrezinha sem poder Difícil não temer O terror está no ar Se protejou sua hora vai chegar Vai buscar alho Vai buscar alho Deus que me livre doze horas de trabalho Vai buscar alho Vai buscar alho O conde virou o presidente num atalho Vai buscar alho Vai buscar alho Ele é sombra de Brasília até a casa do Carvalho Vai buscar alho Vai buscar alho O conde virou o presidente num atalho Vai buscar alho Vai buscar alho Legenda Adriana Zanotto